Vamos trazendo aqui as informações, a gente está recebendo em Boasópolis o pessoal do Hospital da Providência que veio aqui para fazer um plantão, uma campanha especial para divulgar um trabalho que eles estão realizando para o Apucarana, mas que é em prol da região Vale do Ivaí. Fala aqui com o Valdemir, que traz informações para a gente. Primeiro ele se identifica, qual que é a missão, qual que é a função do Valdemir lá no Providência, principalmente no Materno Infantil. Perfeito, boa tarde, boa tarde aos ouvintes, ao público da Fanpage. Eu sou o Valdemir Salato, sou gerente administrativo do Hospital Materno Infantil, e gerente para o projeto que envolve os dois hospitais. O projeto, na verdade, é, como que eu digo para vocês, angariar, mobilizar recursos em projetos sociais para os dois hospitais. Hospital da Providência, Hospital Geral e Hospital Materno Infantil. Então nós estamos encampando esse projeto, estamos à frente e hoje a gente veio aqui para Boasópolis para pedir ajuda da comunidade, para abraçar essa causa, que é uma causa de uma filantropia, que todos nós temos o sangue filantropo, né, sempre a gente, ou uma hora ou outra, a gente está sempre procurando ajudar as pessoas, né. E aqui em Boasópolis, hoje eu vim com a equipe aqui todinha, uma equipe nossa do hospital, para tentar, como é que eu digo assim, sensibilizar a comunidade local, para estar realmente ajudando esse projeto que é a construção do bunker. O bunker é a casa de máquinas, onde popularmente a gente diz casa de máquinas, que é para alocar o nosso aparelho, um acelerador linear, que é para utilizar na cura do câncer, né. E esse acelerador, o que ele é? A radioterapia. Nós já temos hoje o tratamento do câncer na questão da quimioterapia e na questão da hormonioterapia. E agora nós queremos fechar o ciclo do tratamento do câncer com a radioterapia, que é através desse acelerador linear. E hoje nós viemos aqui, como eu disse já, arrecadar, vender uns cartões, que é da doação premiada, um valor de 100 reais, para a gente ajudar a arrecadar recursos, que hoje essa obra está estimada em mais ou menos 2 milhões e 700, chegando até 3 milhões e 100, com mobília, com todo, insumos, enfim, já está na casa dos seus 3 milhões. E a gente está aqui hoje fazendo esse trabalho com a equipe, buscando sensibilizar a equipe, temos tido o êxito, já são quase 4 horas da tarde, vendemos alguns cartões e o povo nos recebeu muito bem e a gente agradece desde já. Agora, parecia que era um sonho impossível. De repente tem uma doação aí de mais ou menos 5 milhões e um trabalho importante, essa doação e agora a contribuição também de alguns prefeitos está sendo possível, né. Perfeito, Brimbal, perfeito. Boa colocação sua. Realmente era uma oportunidade que surgiu lá em agosto do ano passado, questão de um ano atrás. Chegou essa oportunidade e disse que quando a oportunidade aparece a gente não pode deixar ela escapar. E aí o deputado Sérgio de Sousa, que é um deputado de toda a nossa região aqui, juntamente com o Beto Preto, que é o nosso ex-prefeito, hoje secretário de saúde do estado, junto com a Itaipu Binacional, conseguiram contemplar o hospital com esse acelerador linear. Esse equipamento hoje custa mais ou menos 5 milhões de reais. De 4 milhões e meio a 5 milhões de reais. Esse aparelho está sendo construído nos Estados Unidos, está vindo, deverá chegar lá por meados de novembro e para isso nós já temos que ter a casa de máquinas. Popularmente dizendo, é um bunker. Esse bunker está sendo construído em Apucarana e assim a gente está angariando os recursos para acelerar essa construção e quando esse equipamento chegar, a gente poder, já no início do ano que vem, 2020, colocar os serviços em pé para atender toda a nossa população de Apucarana e região, incluindo aqui a nossa cidade querida de Borrazópolis. Antes de eu falar com a Alessandra, para Borrazópolis, para Apucarana e para a região, mais alguma observação que seja interessante? Não, a gente só tem a agradecer, vou passar a palavra para a Alessandra, que é filha da terra aqui também, nos ajuda muito, está trabalhando com a gente no Hospital da Providência, é uma colaboradora nossa, profissional e nós estamos aqui aproveitando também o conhecimento dela na cidade e viemos aqui visitar a cidade e graças a Deus estamos saindo satisfeitos, a gente só agradece, muito obrigado. Obrigado, vou falar aqui com a Alessandra, que é de Borrazópolis, trabalhando no Providência, mostra para a gente aí o cartão da campanha, esse é o cartão. Esse é o cartão. Quem não comprou, Alessandra, quem às vezes estava descuidado, distraído, não teve tempo de passar aqui, mas quer colaborar, como é que faz se não aproveitou essa passagem de vocês aqui? Olha, nós estaremos vendendo no Hospital da Providência, no Hospital da Providência Materno e Infantil também e se for necessário também, eu estarei deixando o meu contato, daí a gente faz o contato, arruma um jeitinho de estar entregando esse cartão para as pessoas que quiserem ainda adquirir, que quiserem colaborar, estarem ajudando nessa campanha. Dá para a gente fazer uma ponte também, até procurar a rádio, a gente passa informações para ajudar também. Isso, também. Nós arrumamos uma forma de estar entregando esse cartão. Eu sorteio na semana que vem, no dia 27, na sexta-feira, as 15 horas lá no Hospital da Providência. Já está aí, então, o sorteio. Convidamos você, inclusive, para participar lá, para ver já. Vai ser lá mesmo. Vai ser dentro do hospital, para ir às 15 horas, de repente você transmitir também ao vivo, até mesmo para o pessoal aqui, que não pode ir até lá, está acompanhando esse sorteio. Isso que são os dois carros, é o Fusca Relíquia, ano 94, e uma Mercedes, Mercedes-Benz, ano 2008, modelo 2009. Agora, a gente pode imaginar, mas por que que, não pede para o pessoal de Apucarana, vir aqui para o Vale do Ivaí? Mas a gente vê pessoas, por exemplo, de Cusmaltina, de Boasópolis, indo lá para Londrina, para fazer uma radioterapia, longe da família, e isso vai ser feito aqui em Apucarana, o tratamento do início ao fim, né? Do início ao fim. E como é um tratamento muito agressivo, as pessoas que estão com a doença, elas sofrem muito, no deslocamento. Então a gente está muito feliz com essa realização, na verdade é um sonho realizado, né? Com certeza. É um sonho, porque eu já tive casa na minha família, e é muito sofrido mesmo, não só para a pessoa, mas para a família toda. Obrigado, parabéns, Alessandra. Tá bom. Só para voltar aqui, nós temos aqui na região muitos fazendeiros, pessoal que é forte aí, que gosta de colaborar. Eu sei que as pessoas fazem até aqui um leilão, ajuda do Hospital do Câncer de Londrina, que é também algo importante, mas nós temos agora nossa unidade aqui, né? Se completando, fazendo esse tratamento completo. Então se alguém quiser colaborar, às vezes nem através da rifa, mas quiser ir lá e fazer uma doação, hoje eu fiz uma matéria do pessoal do Atlético Clube Paraná, de Apucarana, que foi lá fazer uma doação. Qualquer um pode fazer isso, né? Claro, Denibal, parabéns até por essa colocação sua. Lembrando que o hospital é uma entidade filantrópica. É uma empresa, ah, é particular, sim, é particular, mas é sem fins lucrativos. É uma empresa sem fins lucrativos, tá? e é uma empresa filantrópica. Nós atendemos mais de 85% do SUS, né? Então é um hospital que sempre nós estamos precisando de ajuda da comunidade, seja o cidadão local de Apucarana, como de toda a região, de 17 municípios que são cobertos pela 16ª Regional de Saúde, né? E Boas Alves está aqui no meio. Então, toda ajuda é bem-vinda, do menor ao maior. Quem puder nos ajudar sempre, nós temos esse departamento dentro do hospital, da qual eu sou gerente, né? Para a mobilização de projetos. O hospital não tem recurso para ele se manter por si somente. Nós dependemos, sim, da comunidade, de todos os munícipes, de todos os cidadãos. Nós somos uma população, juntando todo o Vale do Ivaí, de quase 400 mil pessoas. E nós precisamos dessa ajuda, sim. E eu fui muito bem colocado por você desde já até que a vez. Quem quiser nos ajudar, só nos procurar. Obrigado e parabéns. Muito obrigado e parabéns para você por dar esse espaço para nós.